Comecei a correr em 2001 e eu conheci naquela época os irmãos Salvatore, Annelise e Luiz. Vi os trabalhos sociais que eles faziam, eles faziam trabalhos sempre linkados a uma equipe de Rally. E o trabalho era tão sério que acabou sendo oficializado como a ação social oficial do Rally dos Sertões. E eu me sinto muito orgulhoso de poder colaborar com eles. Agora eu convido vocês a passarem um dia conosco e compreender um pouquinho da dinâmica do trabalho. E aí, Rally dos Sertões 2010, 30 atendimentos por dia. Temos que correr, moçada. Vamos lá, vamos em frente. Em todas as escolas que nós passamos, deixamos uma biblioteca com acervo de cerca de mil livros e professores capacitados para organizá-los. Na educação ambiental procuramos falar da importância da preservação através de oficinas práticas. A gente está aqui fazendo uma oficina de pintura para tentar mostrar para elas as possibilidades de enfeitar o ambiente usando o que a gente já tem. Está quase tudo pronto para a gente começar mais um teatro de marionetes. Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! No Rally dos Sertões, a gente faz uma média de 100 a 120 atendimentos dia na parte de cardiologia, clínica médica e dermatologia. Algumas pequenas cirurgias e realização de eletrocardiograma. Aqui na oftalmologia são cerca de 80 atendimentos por dia. A gente tenta detectar os principais problemas oftalmológicos e prescrever o óculos para quem precisa. Bom, moçada, são quatro e meia da manhã. A gente fez o pior deslocamento nosso. 700 quilômetros, rodamos aí quase 10 horas de viagem. Mas não tem tempo ruim na ação social. Seis e meia da manhã estamos em pé para começar mais um dia. É isso aí, galera!